A gente andou por tudo na Expo Inter e sabe onde tinha mais gente? O pavilhão dos pequenos animais que você vai conhecer agora. E uma das grandes atrações são as chinchilas, que nos últimos anos vem ganhando bastante espaço para os brasileiros para criar como pet em casa. Nessa Expo Inter a gente trouxe 55 animais, são para exposição aqui para o público, pega preferencialmente crianças, pessoal que gosta de animais. Não entraram em julgamento, é só para exposição mesmo e venda dos animais como pet aqui. Nós chamamos de mutações, são colorações diferentes, colorações raras, que valem mais do que o normal, que é aquele cinza clássico. São mutações mais claras, o bege, o branco. Nós temos poucos exemplares, que normalmente o pessoal gosta por ser diferente. Infelizmente a gente tem uma estrutura boa aqui. Agora a gente tem ar-condicionado, que deixa os animais muito bem. E para nós também. O que a gente vem notando há alguns anos, até a pandemia até acentuou isso, é que ele cresceu muito como animal pet. O pessoal está cuidando bem, o pessoal querendo ou não, a internet ajuda nesse aspecto. Prejudica em alguns, mas ajuda nos cuidados. Então o pessoal está bem cuidadoso e ele cresceu muito. Tem a tendência, é uma tensão baixa, ele interage bem com as pessoas. Claro que não é um cachorro, nunca vai ser, mas é uma interação bem legal. Ei Mariana, o que você está achando dessa chinchila? Fofa. Ela é bem fofinha. Você já quis ter uma chinchila em casa? Tua mãe deixaria? Não sei. Do menor ao maior, os coelhos chamam a atenção da criançada. Além deles, pássaros, galos e galinhas premiados também são destaques da feira. E é uma trajetória de muito trabalho, principalmente agora depois de toda essa pandemia que teve, tudo isso e a gente teve muita dificuldade nesses dois anos. Mas com trabalho, com dedicação, a gente chegou e conseguiu fazer vários campeões e também um bom comércio. Na verdade, trouxe 89 aves e dessas 89 aves, em torno de 30 aves premiou, de dimensão honrosa até primeiro prêmio. E tive o privilégio de ter, na verdade, oito grandes campeões. É uma coisa que todo criador quer chegar na Expo Inter e com uma representação dessa, muito mais. É emocionante chegar numa feira do tamanho da Expo Inter, de tanta dificuldade como é o pequeno produtor e isso é muito satisfatório. De cor avermelhada, rústica, menos suscetível a verminoses e com boa rentabilidade, a raça de caprinos Kalahari marcou sua estreia na feira. Ela é originária da África, é um animal do deserto Kalahari, foi lá que foi criada essa raça. Um criador, amigo meu, importou e aí a gente comprou os animais dele. Esses animais são frutos de transferência de embrião. É um animal que, além do teórico ser excelente, eu pude notar isso na minha propriedade. Quando eu tive eles lado a lado com outras raças e eles superaram as outras raças, daí eu acabei, não estou menosprezando os colegas que criam boi, criam outras raças. Todas as raças são excelentes, só que no meu sistema elas se adaptaram bem melhor, então por isso eu optei por continuar só com ela. A partir de hoje eu só crio essa raça. Um dos grandes destaques da feira são os pôneis e a criançada está fazendo fila para galopar nesses aqui. E essa aqui é a Hanna, uma das campeãs. Bom, a presença do pônei no Brasil é muito importante e a raça está crescendo muito. Vocês podem acompanhar até nos leilões que a gente tem da raça e até nas vendas pelas redes sociais que a raça pônei está evoluindo muito. E eu tenho a dizer sobre a raça o seguinte, o pônei é uma raça muito apelativa. A criança gosta, o adulto gosta, porque tu vê um animal em perfeição em miniatura, isso é muito legal, né? É muito legal ter um animal assim. E principalmente porque a raça pônei é uma raça secundária. O que eu quero dizer com isso? É uma raça que não compete com outras raças. Por exemplo, um criador de crioulo dificilmente vai comprar um manga larga. Um criador de manga larga não vai comprar um árabe. Mas todos esses compram um pônei, porque é uma raça que não compete com a outra, porque não é pra finalidade. Apesar do pônei ser um animal de tração leve, as pessoas pensam que o pônei não tem função. Às vezes eu posto o animal, né, sendo montado, as pessoas falam assim, como assim, isso não é um pet? Não, gente. Na verdade, os pôneis vieram das Ilhas Shetland, na Escócia, que eles usavam os pôneis pra entrar dentro das minas de carvão, onde não cabia um cavalo grande. Então eles tinham uns pôneis, foram selecionando os menores e os menores, pra eles poderem entrar nas minas de carvão com a carrocinha e trazer o carvão. Então o pônei é um animal de tração leve. Então pode andar, pode montar, pode domar de charrete, que não tem problema nenhum. Pônei é um pet? É. Tu pode ter dentro de casa? Pode. Tu pode ter a minha rana, por exemplo, né? Ela é mimosa da casa. Então, ela vai aonde ela quiser, mas se a gente quiser, a gente bota um freio nela, a gente bota uma cela, ela sai puxando uma criança, porque o pônei é pequeno, é, mas ele é forte, ele é estruturado, ele aguenta e ele é pra isso, ele é tração leve. Tchau, tchau.